Pessoal, eu tô aqui com a galera da live que eles estão me ensinando a pegar as beds, beleza? Já pegamos algumas, já tem alguns vídeos no canal gravados aí que ensinando a pegar algumas beds e hoje nós vamos pegar esta bed aí, ok? Pra você pegar ela, você precisa entrar no jogo Island. Eu vou deixar o link do jogo também na descrição do vídeo aí. E vambora com a galerinha aqui que tá na live vai me ajudar a pegar essa bed aqui. Espero que seja fácil, né mano? Espero que seja fácil, beleza? Já vai aproveitando, deixando o like aí nesse vídeo e se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve. Vamos lá! Vai na sua ilha, beleza? Vou na minha ilha aqui. A Joyce tá falando aqui pra mim entrar na minha ilha. Vamos lá, entrar na minha ilha. Ok, cheguei na minha ilha. Beleza. E agora o que a gente pode tá fazendo? Agora aqui. Beleza. Pessoal, vamos seguir. É só você seguir aí, tá? Tem um carinha aqui na ilha de vocês, galera, que vocês vão vir nele aqui. Não é isso? E aqui eu vou clicar o F e ele vai dar algumas missões. Não é isso? Ele deu algumas missões. Por exemplo, 5 stone. Parece que eu já completei aqui. Peixe. Breads, miles, balls, coral e tomato. Ok. São essas missões que a gente tem que tá fazendo. Não é verdade? E aí a gente consegue pegar essa bad. Não é isso? Não é isso, galera? O que você precisa fazer? Não é isso que você precisa fazer? Deixa eu ver aqui. A galera tá falando comigo. Toma peixe aí que você vai precisar. Beleza. Não pode me dar peixe, cara. Esse cara não é minha merda. Você precisa fazer as coisas da lista. É muito fácil, galera. É só fazer as coisas da lista ali, então. Que você consegue pegar essa bad aí. Lembrando que você precisa das 12 bets pra você desbloquear a asa. Ok? Então é isso que nós estamos fazendo aqui nos vídeos. Vamos lá. Cadê eu? Manda os peixes aí, meu filho. Será que já funciona como missão aqui já? Deixa eu ver. Ah, funciona, cara. Falta só mais um peixe. Então a primeira missão que eu vou fazer dessa lista aqui, galera. Da pedra eu já peguei. E vamos fazer aqui a do peixe, beleza? Bom, primeiramente então vamos fazer a missão da pesca. Você tem que ter uma vara, né? Você crafta uma vara aí. E você vai vir aqui no laguinho e você tem que pegar 5 peixes. Mas tem um peixe específico, né, galera? Parece que tem um peixe aí específico. Vambora. É o red? Red? É um red? Peixe vermelho. É um peixe vermelho, galera. É o peixe vermelho que vocês precisam estar pegando aqui, ó. Esse aqui, ó. Red. Aqui, ó. Red Snape. Não é isso? É esse peixe vermelho aqui que vocês precisam estar pegando aí. Se for qualquer um, já deu. Vamos ver, galera. Se precisa de um peixe específico ou se é qualquer peixe. Vamos lá. Beleza, galera. Aqui, ó. É... Você pode pescar 5 vezes que você já desbloqueia. Cara, e quem é que era essa vara aqui? Com essa vara de quem que era? É sua? Sua vara aqui, ó. Aí, ó. Sua vara. Beleza. Ok, galera. Então, agora, a próxima é essa aqui, ó. A próxima é essa aqui, ó. Temos que fazer pão. Então, nós temos que fazer pão na próxima missão, beleza? Beleza. Você precisa, então, de fazer dois pães aqui, pessoal. Você vai ali, faz na sua fábrica, na sua craft aí, os pães. Beleza? Tem uns ingredientes aí pra você poder fazer os pães. Ok. Depois que você... Vamos lá ver se a missão já está concluída. Com o nosso carinha lá, pra ver qual é a próxima missão. Basicamente, é isso. Você tem que fazer as listas aqui desse carinha aqui. A galera da live está me ajudando demais aqui. Aí, ó. Já conseguiu pão. Agora, eu preciso de 10 slime balls. Balls aí, né? Alguém tem essas slimes balls aí? Se não tiver, nós vamos lá matar as paradinhas pra poder pegar as slimes balls. Beleza? Aí, a galera da live sempre me ajudando. O Gabi falou que tem as slimes balls aqui. Ele vai me passar. Mas, antes de qualquer coisa, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Onde eu consigo essas slimes balls, pessoal? Pra gente estar mostrando aqui a galera do vídeo, que talvez não saibam, né? Como que conseguem elas. Epa! Uma escapuliu ali. Quase que caiu lá embaixo. É... Pra gente poder estar mostrando pra eles como que eles podem estar pegando essas slimes. Beleza? Vamos lá. Você vai vir aqui. Desceu aqui. Você vai vir entrar nesse portal. E você, chegando nesse portal, você vai ter as slimes aqui. E aí, basicamente, você precisa lutar contra elas. Você pega uma arma aí, ó. E você vai aí... É... Dá umas porradas nela aí, beleza? Deixa eu pegar aqui minha espada de madeira. Tá? Você com uma espadinha melhor, você consegue aí. Você vai matando e vai dropar aí, né? As bolinhas slime. Elas dão porrada na gente, galera. Vocês ficaram ligados que elas dão porrada na gente. Então, é isso aí. Já peguei duas slimes aqui. E aí, você vai pegando mais. É facinho essa parte também. É tranquilo. Beleza? Bom, vamos ver aqui. Agora eu preciso de cinco corais. Então, eu tenho que ir numa lagoa pegar esses corais. Não é verdade? Eu acho que é isso. Ou não é isso? Aqui. A Joyce já vai me dar uns corais aqui que ela pegou. Tá? É... Mas eu quero mostrar pra vocês como que vocês podem estar pegando esses corais também. Deixa eu vir aqui. Já peguei. Vamos lá, Joyce. Me mostra onde a galera pode estar pegando os corais aí. Pra galera que não sabe como pegar os corais, né? O pessoal que tá vendo aí na live não consegue pegar os corais. Pra onde eles têm que vir. Você vem aqui na vila, né, galera? Vocês vão ver a lagoa onde vocês estavam pescando. E aí, é só você nadar na lagoa e pegar lá no fundo o coral, né? Você tem que cortar o coral com a machadinha. E aí, você vai coletando os corais aí, beleza? Aí, os corais aí. O bom é que você pode ficar mergulhando aqui sem problema. Que não acaba a respiração nunca. Você vai morrer sem ar aqui, tá? Beleza? Coletou os corais. Volta lá pro carinha. E missão concluída. Vamos ver qual que é a próxima missão, então. Bom, agora falta só o tomato. Tomato é tomate, né, galera? Tomato é tomate. Então, você precisa ir colher um tomate. É isso? É só isso mesmo? Beleza, então me dá um tomate aí, meu filho. Me dá esse tomate aí. Me dá uma tomatada. Joga esse tomate em mim. É isso aí. O Mocor. Como é que é? Mocor. O DSH. Beleza? Salve pra vocês, pessoal, que me ajudou aqui. Essa galera que tá aqui, pessoal, tava todo mundo na live jogando comigo aqui na live. Então, eles aproveitaram e entraram junto comigo no jogo e me ajudaram. Beleza? Tá tudo aqui. Eu vou vir aqui e pronto. Consegui ganhar mais uma bad aí. Já são mais uma bad pra gente tentar chegar nas 12 bad e desbloquear a asa, tá bom? É isso aqui, galera. É isso aqui. Pessoal, muito obrigado a vocês que me ajudaram a pegar essa bad. Galera que tá na live dando dicas aí. Muito obrigado. Se você não assiste as nossas lives, fique ligado. Deixe o seu sininho ativado aí, né? Seja inscrito de sininho ativado, porque a gente tá fazendo várias lives aqui com sorteios de robux. Também tá muito legal. E pra você não perder, você precisa deixar o seu sininho ativado e ficar ligado nos vídeos aqui do canal. Beleza? Abraço, fiquem com Deus e tchau. Abraço, fiquem com Deus e tchau. E aí E aí E aí